Acesse nosso canal no YouTube, Igor Produce, Igor Produce É o Jamolinha, o Moral do Rio de Janeiro Igor Produce Tô tanto contra essa vontade de me ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi-te a mim, desisti de enviar Te mandei embora, pensando que ia voltar Você botou o ponto final, eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal, agora tô chorando, senta com o chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse a Deus, quero me dovidar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Acesse nosso canal no YouTube, Igor Produce Igor Produce Igor Produce Você botou o ponto final, eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal, agora tô chorando, senta com o chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse a Deus, eu que disse a Deus, quero me dovidar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse a Deus, quero me dovidar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Eu não sei quem é o louco entre nós Acesse nosso canal no YouTube, Igor Produce 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 Obrigado.